O acidente foi por volta das oito e meia da manhã de hoje. A vítima, Luiz Mário de Camargo, morador do Jardim Nobre, trabalhava na perfuração de uma fossa em uma residência em construção no Jardim José Herdei. O equipamento de sustentação se quebrou e ele sofreu a queda, ficando pendurado por um guincho amarrado em uma corda. O soldado Beloso traz mais informações. O sarril do poço, da fossa que ele estava escavando, arrebentou e ele acabou caindo, caindo no poço, mas por sorte ele ficou preso pela corda, sofrendo ferimentos. Estava sangrando bastante ali, né? Sim, perdeu uma quantidade considerável de sangue, mas felizmente sem risco dele. O que machucou ele ali foi uma espécie de gancho, né? Justamente, ele ficou enganchado. Na queda, no momento da queda, o gancho do balde, né? Para retirada de terra, enganchou nele, o que ocasionou o ferimento e o sangramento. Essas pessoas que trabalham aí nessas construções de residências, enfim, é importante sempre trabalhar com bastante segurança, né, soldado? Ah, justamente. É o que nós aconselhamos aí, né? O pessoal tomar bastante cuidado, porque você vê, essa situação, se ele chega a cair, se ele não fica enroscado na corda, o poço tinha nenhuma profundidade de mais de 6 metros. Então, muito provavelmente, ele sofreria fratura, demandaria muito mais tempo, seria muito mais complicado tirá-lo, né, de dentro do poço, fazer a imobilização dentro do poço, um caso que, sem dúvida nenhuma, traria consequências muito maiores, muito mais graves.